Boa noite, meu querido, minha querida, eita, Deus tremendo, que a presença de Deus, que a presença dos anjos do Senhor venham a te guardar e aguardar a tua família nessa hora, em nome de Jesus. Sabe o que é interessante? Toda vez que nós colocamos a primeira parte do nosso dia na presença de Deus, nós temos um dia abençoado, e quando nós vamos dormir, quando nós vamos deitar, e nós colocamos a Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez no nosso dia, e tudo aquilo ainda que Ele vai fazer na nossa vida, você pode ter certeza que você está agradando a Deus. E quando a gente agrada a Deus, algo extraordinário da parte do Senhor começa a brotar, começa a vir sobre nossa vida de uma maneira extraordinária. Amém? Glória a Deus! Em nome de Jesus, eu já peço para você que está aqui nessa oração da noite, para que você coloque nos comentários o nome de alguém que você quer que o Senhor toque, que você quer que o Senhor traga a existência de um milagre, em nome de Jesus. Creia, porque você viverá o extraordinário de Deus. E eu quero que você comente aqui, declarando com fé, eu viverei o extraordinário do Senhor em minha vida. Amém? Glória a Deus! Deus! Sabe o que é interessante? A palavra, a palavra nos revela, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então eu quero te dizer uma coisa, eu não sei o que você enfrentou no dia de hoje, eu não sei o que você está enfrentando no teu mês, mas eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus, que tudo isso que você está enfrentando, tudo isso que você está passando, vai cair por terra em nome de Jesus. Você viverá um tempo novo sobre a tua vida, você viverá um novo tempo sobre a tua história. Mas você precisa confiar em Deus, você precisa colocar nas mãos do Senhor toda a sua vida, todos os teus planos, todos os teus projetos, em nome de Jesus. Amém? Você crê que Deus vai fazer um milagre na sua vida? Se você crê nisso, então já coloca nos comentários, eu creio. Porque você pode ter certeza que todo passo de fé que você dá diante de Deus, Deus honra a tua fé. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer a nossa oração da noite? Em nome de Jesus, para abençoar a tua vida, para abençoar a vida da tua família. Em nome de Jesus, eu creio que quando nós colocamos em gratidão diante de Deus aquilo que nós vivemos no dia, nós começamos a viver algo novo de Deus. E eu quero que você entenda, ainda que você tenha colocado a primeira parte do teu dia na presença de Deus, e você tenha vivido alguma coisa ruim nesse dia, eu quero dizer uma coisa para você que está na palavra do Senhor. E a palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você, tudo está cooperando para o propósito que o Senhor tem para a tua vida. Tudo está cooperando para que você viva o extraordinário do Senhor sobre a tua vida. Entenda, talvez hoje você não entenda o que Deus está fazendo, mas em breve você vai entender tudo o que o Senhor está permitindo com que você passe. Tem coisas que é para o teu aprendizado, tem coisas que é para a tua evolução, mas confia e fica tranquilo. Sabe por quê? Porque Deus está contigo. E se Deus está contigo, não te preocupa, não turbes o teu coração, porque o Senhor, no tempo certo, Ele vai liberar algo extraordinário para a tua vida. Você crê nisso? Em nome de Jesus? Ei, Jeremias 33, 3, clame a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e maravilhosas que você ainda não sabe. Sabe o que é interessante? Você ainda não sabe. A palavra de Deus, eu sempre digo que a palavra de Deus, ela está no detalhe. E quando a palavra de Deus diz ainda não sabe, isso significa que muito em breve você vai ver aquilo que o Senhor preparou para você. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração da noite em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Senhor, eu te agradeço pela noite, Pai querido. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por todo o dia, Senhor Deus, que eu vivenciei. Senhor, em nome de Jesus, Pai, te agradeço pela minha saúde. Te agradeço, Senhor Deus, por tudo que o Senhor colocou no meu coração. Te agradeço, Pai querido, porque mais um dia, Senhor Deus, eu superei, Pai, em perseverança. Senhor, perdoa, Pai querido, os meus pecados conscientes e inconscientes. Senhor, me lava, Senhor Deus, com a Tua santidade. Senhor, em nome de Jesus, eu creio no Teu agir, no Teu santo poder. Pai querido, eu creio, Pai, que tudo aquilo que veio sobre a minha vida nesse dia está cooperando para o meu bem, porque, Senhor, eu declaro nessa hora que eu Te amo sobre todas as coisas. Senhor, eu peço para que o Senhor tenha misericórdia de mim e da minha família. Senhor, em nome de Jesus, Pai, expulsa, Senhor Deus, da minha vida e da vida da minha família todo e qualquer espírito de insônia que possa estar querendo atrapalhar o meu sono. Senhor, tira de mim, Senhor, toda a preocupação, toda a ansiedade, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que eu possa deitar e ter uma noite de sono tranquilo, Senhor Deus, na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, abençoe o meu sono, abençoe a minha noite. Senhor, restaura, Senhor Deus, a minha energia, Pai, para que amanhã eu possa acordar, Senhor Deus, na Tua presença, com as minhas forças renovadas na Tua presença. Pai, a Tua palavra diz, venham até mim, todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos darei descanso. Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio no Teu poder e eu creio que o Senhor me renova nessa hora, Pai, em nome de Jesus, que eu tenha uma noite de sono abençoadíssima e que os Teus anjos, Pai querido, venham acampar ao meu redor, ao redor da minha casa, da minha família, trazendo proteção, Pai, contra todo o ataque espiritual, em nome de Jesus. Pai, também peço, Senhor Deus, para que se for da Tua vontade, o Senhor fale comigo por intermédio de sonhos e permita, Pai, com que eu acorde e lembre do Seu alerta, do Seu sinal, da Sua voz, que fala comigo por intermédio de sonhos. Pai, eu Te agradeço, eu Te amo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você recebe essa oração sobre a Tua vida, essa oração da noite, para abençoar o Teu sono, para abençoar a Tua noite, então já declara aqui nos comentários o Teu amém, já deixa nos comentários o Teu amém, em nome de Jesus. E eu creio que a presença do Senhor visita você nessa hora. Você crê nisso? Quando dois ou mais estiverem reunidos na presença do Senhor, então Ele estará presente no meio de nós. Creia, porque a palavra do Senhor nos pede, creia somente. O que você precisa fazer é crer, para de duvidar, para de pensar que você não vai chegar em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque aquele que está contigo tem planos para você e nenhum plano do Senhor pode se frustrar. Amém? Glória a Deus, eu profetizo sobre a Tua vida que você viverá o extraordinário de Deus. Declara nos comentários, eu viverei o extraordinário de Deus em minha vida. Que Deus abençoe. que Deus abençoe. Tchau.